Ai, olha só esse aqui, que galanteza. Eu já sei de cor e salteado o que cada um deles diz. Ai, são do neco, não são? Ele não assinou, mas eu queria muito, muito que fosse dele, Ritinha. Como que ele não assinou? Tá escrito aqui, ó. Cabocro apaixonado. Você tá brincando comigo. Você tá fazendo isso pra me fazer sofrer mais ainda, Ritinha. Isso só pode ser coisa dele, sua boba. Por isso que eu acho que você devia te ter respondido. Ai, olha esse aqui. As coisas bonitas que diz. Quem mais ia escrever isso pra você? Escolha uma estrela no céu, me peça e vou buscá-la. Voando. Só para enfeitar os seus cabelos. Ai, minha Nossa Senhora. Ai, quem me dera ter alguém que escrevesse uma coisa dessa assim pra mim? Não olhe muito para o céu, menina. Para que as estrelas não morram de inveja. Ai, que mania que ele tem de falar de estrela. Olha só. E esse outro aqui? Uma estrela caiu em meu chapéu. Era uma lágrima dos teus olhos tristes. Tô falando que ele tem mania de falar de estrela? Ai, se alguém me mandasse um correio elegante dizendo essas coisas, eu ia ficar toda derretida. Quando é que vai ter outra quermessa, hein, galinha? Ai, eu não sei, Getinha. Não sei mais nada nessa minha vida. Mais nada. Quer me enganar que não foi pra ela que você mandou aquele monte de correio elegante? Não quero esse povo comentando isso por aí, Tominhas. E você sabe muito bem por quê. Você me desculpa, falei demais. Dessa vez você está desculpado, meu amigo. Mas não me cai em outra. Eu mandava os correios elegantes, depois passava até a dar medo só pra ver o jeito dela. Se não fosse a cara enfesada do Coronel Buanese, eu até teria tirado ela pra dançar com a trilha comigo. Estou morrendo, Tobias. Estou morrendo de amor. O Coronel Buanese quer ver o capeta na frente dele, mas não quer ver você, né? A gente sente que dessa vez ele está se sentindo mesmo perdido. Ele está perdido, Tobias. No fundo, no fundo, eu tenho pena dele, sabia? Eu também. Se ele não fosse tão cabeça dura... Você e ela estaria junto. E nada disso estaria acontecendo, não é mesmo? Com toda a franqueza, eu não sei se valeria a pena trocar política por ela. Eu gosto dessa vida, Tobias. De verdade. O que é que eu perguntei por perguntar? Para ver se você se anima um pouco, homem. E se você não vai para a cidade hoje, sai dessa janela. Que, Menciana? Estou perdido, não. Está certo que as coisas não estão fáceis que nem antigamente, mas perdido eu não estou. E a tarde da carta que o primo escreveu para você distribuir? Deu algum resultado? Resultado, resultado... Não, ainda não, mas... De todo não foi ruim, não. Já tem gente no meio desses fazendeiros que está pensando com mais cuidado na candidatura desse moleque com uma figa. Menciana, minhas esperanças são os comícios. É. Vou ficar ali. Vou esperar chegar bem pertinho das eleições para não ficar me repetindo, conforme mesmo diz o primo Luiz. Aí sim, aí que vai ser a hora do vamos ver. A ordem lá para o palanque. A ordem falar. Aí eu quero ver esse frangote. Quero ver o que é que ele vai dizer. Quero ver esse frangote lá. Lá no palanque. Discursando, falando para esse povo. É. Dá para fazer frente para você. Aí vai ter que ser bom mesmo. Pois é, e eu duvido que ele seja.